É a Vandinha que vai falar com a gente. Obrigada. Bem-vinda, querida. Obrigada, viu? Vamos falar de tudo, hein? Vamos falar de relacionamento, de namoro dos famosos que estão dando o que falar. Ai, obrigada. E obrigada pelo convite, viu? Obrigada, gratidão pelo convite. Muito feliz de você estar aqui. Nossa, eu também estou muito feliz, viu? E um prazer te conhecer, viu? Prazer é meu, já estou apaixonada. Nossa, e gêmeas ainda, né? Adorei. Duas geminianas. Duas geminianas. Você está lascado, Chiro. Que bom que você é canceriano, que câncer é bonzinho. Não, o câncer é paz, né? É sereno, né? Vai acalmar as geminianas hoje. Eu já fiquei curioso com essa conversa que vocês tiveram ali. Eu sei que foi privado, mas dá pra dividir alguma coisinha? Olha, dá pra dividir que… Tem muita coisa que quando você vai conversar com alguém, você tem que saber também, né? Você não pode ser um lesado que vai lá, ficar falando coisas sem sentido ou ficar perguntando coisas que não têm nada a ver. No nosso caso, a Vandinha já sentiu minha energia. Ela falou de coisas, foi muito engraçado. Olha só que legal. Eu nem perguntei nada. E ela falou exatamente das perguntas que estavam na minha cabeça. E sou eu aqui, ó, olhando pra vocês. Não fiz uma pergunta. E ela ouviu todas as minhas perguntas que já estavam aqui. E sabe assim? Grava, ouve, Lígia, pra você ouvir depois. Porque vão ter coisas e vão precisar. Eu já tô desesperada pra ouvir, sabe? Eu quero pra eu chamar, mandar pro meu pai, pra minha melhor amiga. Falar, você tem noção? Você tem noção da parte de saúde ou de trabalho disso aqui? Tanto que é perfeito. Então eu acho um privilégio. É realmente um privilégio estar na sua presença. Fique encantada com quem tem esse talento. Ainda mais quem tem coragem de verbalizar esse talento na televisão. Porque você podia estar só ganhando dinheiro, montando ali seu Instagram. Mas de ter coragem de verbalizar num mundo onde tem tanto invejoso. Gente doida pra procurar um pelo em ovo, né, Vandinha? Exatamente, pelo em ovo, né? Exatamente, você disse tudo. É um mundo de muitas mirongas, né? De muitos segredos espirituais. Por isso que é bom gravar, porque tem muitas pessoas que não querem gravar. Mas é muito bom você gravar durante a consulta. Porque a informação... Eu me desligo. Então a partir do momento que eu tô te atendendo, é um desligamento. E ali quem vai conduzindo é o meu mentor. Então muitas informações podem vir. Você não vai lembrar. Exato. E depois quando voltar... Vandinha, o que você fez? O que você falou? Literalmente, eu saio de cena. Então é necessário gravar. Tanto que é que eu atendo várias pessoas. Graças a Deus, eu não sei o caso de ninguém. Me apaga. Tem que ser, senão eu ia te esgotar. Que foi a minha preocupação. Não. Quando eu encontrei ali, e fui antes de começar o programa. Léo, nosso diretor, que já conhecia a Vandinha. Bateu o papo dos dois ali, que ele já tem uma amizade. Eu ainda falei, eu quero falar com você um pouquinho antes do programa. Mas será que eu não vou te cansar? De jeito nenhum. Prazer. É um prazer mesmo. E é muita informação. Então, o ideal é gravar a mesma consulta e ficar quietinha. Como você fez. Porque aí vai, muitas perguntas que às vezes estão no seu mental. Como é uma leitura diáurea... Você já sente. Vai respondendo. Já puxa. O santo puxa já. Já vai. Como que você descobriu que você tinha o dom? Com quantos anos? Com seis anos de idade. Nossa, imagina como é que foi isso. É, foi... Muita informação. É, foi. Pensando, o que que fala? Pra quem que conta? Foi um sofrimento muito grande. Porque, né? Como eu repito várias vezes, né? É a mesma história, assim. Porque com seis anos de idade, você imagina. Numa família católica. Você vendo vultos. Vendo corpos no chão. E, de repente, você fala pra tua mãe. Mãe, tem uma senhora ali na cozinha. Ela tá mexendo comigo. Minha mãe. Vai dormir. Menina, para. Você tá me atormentando. Nunca você ficou com medo? Eu não tinha medo. Mas, sabe, Li? É um certo desespero. Seis, doze anos. Com treze anos, aí eu já fui tendo conhecimento. Porque eu fui buscar. Porque, até então, minha mãe, por ser católica. Se você acendesse uma vela branca dentro de casa. Ela falava, você tá fazendo uma cumba pra quem? Jura? Você já tá com seus demônios? Você tá fazendo uma cumba pra quem? Não era. Eu acendia pra Nossa Senhora Aparecida. Pra ela, eu desabafava. Eu ia pro quintal, conversava com ela. A primeira visão que eu tive foi dela. Onde a minha mãe, imagina. Você vai muito na igreja. Você tá fanática. Porque, até então, eu ia ser freira. Também era uma cumba. É coisa de jeminiano, né? Eu não amava também. Sim. E era onde você se encontrava. Sem julgamento. Falava de coisas que faziam parte do seu... Do normal. E me acalmava. O universo dela. Oi, amor? Era o seu universo. Sim. E me acalmava tanto, que ali eu limpava a igreja. Eu almoçava na igreja. Depois, eu ia em casa, tomava banha pra missa. Então, eu vivia muito na igreja. E tinha Nossa Senhora, como até hoje, a minha santa de devoção. E é com ela que eu conversava, dialogava. Aí, ó, neguinha tá doida. Meu apelido é neguinha. Neguinha tá doida. Neguinha tá falando com os espíritos. Meu Deus do céu, essa menina tá com problema. Então, foi muito, assim, desgastante. E depois, o preconceito. Olha, você não brinca com a filha da Nair, não? Porque ela é macumbeira. Você tá brincando com a filha da dona Nair? Já falei pra você não brincar que ela é macumbeira? Ela vê espírito. E hoje é tão engraçado que, ó, eu adoro o bom humor seu. Sabe assim, o bom humor que eu digo é… Porque podia estar só dando consulta, tirando gente do chão, levantando, né? No sentido de… Tô querendo morrer de tristeza, de angústia, disso, daquilo. Você desde dar o passe a passar as orientações. Mas você ainda tem coragem de se divertir, de brincar com a gente. Tipo, hoje nós vamos falar desde o casamento dos famosos. Há coisas sérias de relacionamento. Ajudar a nossa equipe. É tudo. Eu gosto muito, amo. Você se diverte também, né? Amo. Com a gente, com as doideiras, com os casos, com tudo. Que bom. Muito. O Vandinha, gente, tem umas coisas que ela me contou que foram diminuindo, assim. Mas já até fala, ai, adivinha o objeto que tá lá em Fortaleza. No quadro da minha mãe, por exemplo, que fosse. Mas que isso foi sumindo. Eu falei, é sumindo também porque só o que faltava, né? Alguém ficar dando esse tipo de canseira pra acreditar. Eu quero, pra agradar também muito da nossa audiência, saber um pouquinho de uns famosos. Pra gente dar uma esquentada aqui, antes de falar de relacionamento. Mas o Chiro vai começar a pôr uns famosos no telão, hein, Chiro? Ah, mas antes tem um famoso em especial. Famoso do programa. É? É. Você tava falando da aura das pessoas. Tá, hoje a aura tá boa ainda, né, Lígia? Nossa. Mas podia ficar um pouquinho mais escuro se uma certa pessoa estivesse hoje apresentando o programa. Valdir Guerreiro, nosso Bob Fernandes. Só pelo nome da pessoa. Coloca ele na tela, gente. Coloca ele na tela, gente. Visualizar. Você consegue falar alguma coisa? Sim, com certeza. Sentir energia? Uhum. Cadê o Bob? Pode descrever com a gente. Ah, não vai entrar aqui atrás, não? Então aqui, ó. Tá aqui, ó. Com você, dividido a tela. Esse aí. Fala o nome do nome. Que dá pra falar. Não, mas é pra olhar ele. É aqui, ó. Pode olhar. É o Valdir Guerreiro. Ele que apresenta comigo aqui. O nome dele, artístico, é Bob Fernandes. É, e realmente ele é um guerreiro mesmo. Ele é uma pessoa que luta muito pelo que quer. É uma pessoa muito insistente nos projetos da vida. Onde, literalmente, tudo que é dele entra justamente agora, a partir de novembro, numa grande dedicação de vitória. E é um espírito também que, por mais que ele demonstra alegria, felicidade, ele se fecha muito no próprio mundo dele. Numa regenta de tristezas, muitos isolamentos internos. Então, seria muito ideal vocês que é da equipe, né? Família, né? Dá muito colo. Porque ele é uma pessoa que tá sempre rindo, brincando. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre muito em silêncio. É verdade. Então, traz uma tristeza interna muito em silêncio. Esse ano, pra ele, foi um ano de muita aprovação. De muitos questionamentos. Onde ele não é de falar muito, porque vocês nunca vão ver ele praguejando pela vida. É verdade. Ou reclamando da vida. Nunca. Ele pode estar ali moído, triste, numa tristeza imensa. Mas ele sempre guardando tudo isso pra si próprio. E esse ano foi um ano que ele conviveu com todos, mas sofreu muito em silêncio. 100% isso. E aí, traz agora, esse mês agora de outubro, é como se fosse uma grande bolha. Explode toda essa energia tensa dele. E em novembro, a partir do dia 10 de novembro agora, ele começa a ter uma visão melhor pela vida. Ele vai fazer algumas mudanças que vocês vão falar, uxa, ele tá ficando doido? Ele tá questionando alguma coisa? Não. Ele vai estar simplesmente tomando decisões que ele já queria tomar há muito tempo. E por ele se preocupar muito com as pessoas e magoar as pessoas, ele prefere se destruir primeiro, pra depois se impor. Então, em novembro agora, vocês vão assustar um pouco, porque ele vai começar a ter boca, vamos dizer assim. Pra determinar. Mas num bom sentido. É, num bom sentido. Pra corrigir, pra fazer com que as coisas aconteçam do jeitinho dele. Ele é muito fofo. É uma pessoa que traz uma vida longa, mas ao mesmo tempo é necessário esquecer bastante o passado. Porque ele também tem essa dificuldade de perdoar, de esquecer o passado. E quem olha ele fisicamente é o oposto. Porque alegre, descontraído, mas com uma grande dificuldade de esquecer o passado. Nossa, esse passado aí tem que jogar um cimento. Ah, já falamos demais do Bob. Bota outra pessoa. Vamos botar alguém aí. E o Bob, ele é fiel, que traz uma fidelidade em relação a amigos. É, faz comigo sempre. Aqui, 15 anos aqui. Coloca a Larissa Manoela na tela, direção aí, ó. Larissa Manoela. E esse é o marido e o namorado. Eu me falo ali. Marido agora? Marido. Sim, e por incrível que pareça, não é uma vida curta, viu? Ele entrou no melhor momento da lá, né? Ele entrou no melhor momento da Larissa. No momento de expurgação, no momento de faxina. Ele entrou num momento e numa fase que ela estava realmente numa fase de uma expurgação muito grande diante da vida familiar. Então ele faz parte também de um passado que hoje complementa num futuro muito longo. E graças a Deus, ele vai saber compreender, entender. E por isso que dura muito, é um relacionamento que dura. Porque o relacionamento entre eles não é só o sexo, o companheirismo. Tem a amizade. Então entre os dois, tem um grau de amizade muito grande, de uma compreensão muito gostosa. Que acaba espiritualmente trazendo essa vida longa entre os dois. Ai, que delícia. Amém. E o que é melhor também, ele ensinando ela muito compreensão. Então, até então foi muito julgado, né? Mas ele, no fundo, ele dá os auxílios de compreensão. Como lidar com as pessoas, como lidar com a situação, sem se agredir. Ele traz a leveza. Traz a leveza. É um menino leve, que na hora que o pau tá atorando ali, ele fala que calma, tá tudo certo. Isso aqui vira isso. Ele é o bálsamo, né? Merecido, Larissa. Gata pra caramba, gente boa e muito trabalhadora. Inteligentíssima, né? O que deu o que falar, a separação que foi muito falada, mesmo porque é muito feio, né? Assim, muito feio que eu digo, muita coisinha feia, independente de separação, quando ninguém sabe, já é sofrido. Mesmo que seja na paz. Então, imagino, independente de quanta coisa, entendeu? De como deve ter sido, vamos deixar cicatrizes eternas, pra Ana Hickman, coloca ela aí. Ó, ela e o Edu Guedes. É. E esse casal? Então... Adoro o Edu Guedes. É, não traz a volta, né? Não traz a volta, mas ao mesmo tempo, é exatamente isso. Um sofrimento interno, gigantesco. E ao mesmo tempo, o que que acontece? É onde tem muito livre-arbítrio da espiritualidade. No caso dele, se fosse uma previsão, há cinco anos atrás, um relacionamento duradouro, um relacionamento pra velhice, um relacionamento que ia dando tudo certo, tudo de um caminho. Porém, teve todo um rompimento. Hoje, atualmente, a vida dela traz a estabilidade. Então, a vida afetiva dela, no dia de hoje, traz todo um caminho positivo. Mas o passado em si, era pra ter sido duradouro também. O passado também era pra ter trago vitórias. Com o ex-marido, era pra ter durado pra caramba, aí teve alguma coisa que rompeu, mudou esse caminho. Exato. Livre-arbítrio total. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, mas deu a previsão, mudou. Muda, porque também tem o livre-arbítrio. Por mais que jogue uma previsão, você tem o livre-arbítrio, você pode optar pelo que você quer. E o ex dela teve muito a linhagem do livre-arbítrio, onde teve literalmente esse rompimento. Agora, nesse agora atual, por mais que tenha corte, ela tá ainda passando por uma faxina do passado. Então, o certo da Ana seria o quê? Saiu daquela tempestade, petido, ficado um tempo sozinha. Por quê? Tá tendo um vendaval. Na vida dela afetiva, teve um furacão. Porém, deixou totalmente o caminho defasado. Então, a melhor coisa seria uns dois, três anos pra recompor a energia. Porque o que ocorre? Não só com ela, como tem risco de acontecer com outros casais. De você canalizar e captar, não digo energias paralelas, que esse jamais vai fazer, né? O que o outro fez. Mas, de atrair o negativo. Então, é como se você estivesse carregando um pote de ouro e colocando ele na lama. Então, esse relacionamento agora, o atual... Trazendo qualquer coisa pra ocupar aquele lugar, só porque você quer estar com uma faxina. Exatamente. Porém, esqueceu que ainda tem a sujeirinha ainda no pé. Então, no caso dela, vai ter esse furacão, nesse atual. E o que ocorre? Em fevereiro, pode observar que o mesmo caminho entra numa renovação. Então, seria um casamento esse atual dela. Vai ser duradouro, Vandinha? Vai ser muito duradouro. Mas, só vai afirmar o lado da estabilidade só a partir de fevereiro. Porque seria a data certa pra ela ter... Pra ela conhecer ele. Então, em fevereiro de 2025, seria... Perdão, de 2024? 25. 25 mesmo, né? Seria a data do ano que vem pra eles terem conhecido. Pra ela estar começando. Ele entrou antes. Então, ela teve o livre-arbítrio, aceitou. Então, pegou um pouco do respaldo negativo. Mas, em fevereiro, ela refazendo a vida dela. Já vai ter abaixado a poeira, as coisas se encaixadas. E o ano que vem pra ela é um ano, assim, de muita sorte no campo amoroso. Porque ela é família. Ela é literalmente família. Então, quem vê ela, assim, dá a impressão que aquele foco é de não ter família, né? De ser muito 8,80, né? Mas ela é 100% família. E como esposa, literalmente, é dedicada. Não trai. Você vai combinar ela fazendo a entrevista, ele fazendo as coisinhas gostosas. Imagina. O giro. Parceria. Como tem que ser um casal.